Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br e nesse vídeo eu vou dar talvez a dica mais importante que você possa ter para proteger os dados aí do seu iPhone. A gente tem visto no noticiário, inclusive internacionalmente, falando dos furtos que estão acontecendo de uma quadrilha em São Paulo, principalmente, que estão roubando smartphones, inclusive iPhones, e conseguindo desbloquear e entrar em site no banco, fazer transferência, fazer compra, etc. Eu assisti dezenas de vídeos dos meus colegas aqui, falando a respeito de muitas dicas de camadas de segurança que você pode colocar no teu iPhone, recursos que você tem que ativar, dicas de segurança, etc. Mas a dica mais importante para esse tipo de furto que está acontecendo, para essa tática dos ladrões, eles não deram, e eu vou dar isso agora aqui para vocês. Então vamos lá, vamos lá para o iPhone. Dentro do iPhone você vai lá no seu ajustes. Entrando em ajustes você vai entrar no celular. E lá no celular a gente tem o item chamado PIN do SIM. O PIN do SIM é uma senha que você pode colocar no seu cartão, no seu chip da operadora. Por quê? Porque senão o pessoal pode tirar o chip do seu telefone que está bloqueado, porque ele roubou de você, coloca num telefone que está desbloqueado, a linha começa a funcionar e ele consegue receber os SMS, os códigos de autenticação para poder redefinir as senhas. Dessa forma ele consegue ter acesso às suas informações, devolve o chip para o teu telefone e faz a festa, né? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad e Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br Então aqui, se estiver desativado, você pode ativar o SIM, eu vou tocar aqui para ativar, e ele vai pedir uma senha que já existe. Todo cartão de operadora vem com uma senha. Essa é a listagem das senhas de fábrica de cada uma das operadoras, tá bom? Dá uma checada antes na sua operadora se o número continua ou mesmo, porque aqui você tem três tentativas. Se você erra o código por três vezes o teu chip, ele perde a funcionalidade, você tem que comprar outro cartão, tá? Então aqui eu vou digitar o da minha operadora, vou tocar no OK aqui em cima, e ele vai ativar aqui o PIN do SIM. Pronto, ativou o PIN do SIM. Agora eu tenho a opção de alterar o PIN, é isso que é o mais importante que você precisa fazer, porque o ladrão, obviamente, ele sabe qual é o PIN padrão, né? Então a gente vai lá, toca no alterar, vai digitar o PIN padrão, toca no OK lá em cima, aí você vai estabelecer uma nova senha para o teu chip. Pessoal, não esqueça essa senha nova, tá? Digite a senha nova, toca no OK, digita novamente, toca no OK, e pronto, a senha do teu chip já está estabelecida, já está alterada, e agora se o ladrão desligar o teu aparelho ou remover o chip do seu iPhone, ele vai bloquear automaticamente, ele não vai conseguir fazer funcionar no outro aparelho, certo? Então essa dica, pessoal, é fundamental, não vai adiantar nada você fazer tudo isso que você está fazendo nesses outros vídeos, se você não tiver também essa senha no seu chip, vai facilitar muito aí para o ladrão fazer esse tipo de procedimento que eles estão fazendo. Legal, pessoal? Se vocês quiserem que eu trate num outro vídeo de cada um desses itens de segurança e algumas outras coisas a mais que as pessoas não estão falando que pode ser feito no teu aparelho, deixa um comentário aqui pedindo esse vídeo que eu faço aí um vídeo um pouco mais longo explicando esses itens, tá bom? Certo, pessoal, então eu fico por aqui, acesse o site doctorapple.com.br, lá no site você encontra os cursos completos e os meus contatos, caso você precise de um suporte técnico, uma consulta técnica online, eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!